Paulo, como é que se explica uma falta de criatividade no grupo, jogos onde o atlético até de forma passiva aceita a postura do adversário, já há algum tempo o time não vem conseguindo impor o jogo. O que está acontecendo, como é que você pode explicar aí, como é que o grupo está reagindo a isso? Bom, a gente até o jogo contra o Corinthians vinha muito bem naquela vitória, nos colocou quase dentro do G4, e depois nós tivemos três confrontos diretos contra os três primeiros colocados, foram três derrotas de 1 a 0, voltamos a vencer com o Botafogo, um jogo difícil, e hoje mais uma vez perdemos e jogando mal, nossa principal preocupação é jogar mal e realmente não ter tido uma oportunidade de fazer o gol, a não ser a cabeçada do Marcão no primeiro tempo. Evidentemente que os jogadores que chegaram recentemente já estão sendo colocados para resolver os problemas, alguns vinham de inatividade, outros vinham de muito tempo sem jogar. É complicado expor esses atletas de cara tendo que resolver, assim como os jovens, ou seja, é um elenco reduzido em que nós perdemos alguns jogadores. Estamos tendo dificuldade para encontrar a melhor formação, para encontrar um bom passe, mas eu acho que ainda não é a hora para se desesperar e achar que tudo está perdido. Tem que ter a cabeça no lugar, sabemos que fizemos um jogo muito ruim, nós temos vergonha na cara, temos consciência disso, e vamos retomar o nosso caminho trabalhando e vencendo dentro de casa já no próximo domingo. Essas saídas de importantes jogadores foram fundamentais, tem um peso grande na queda de rendimento da equipe? Olha, é uma questão de, como eu disse, de elenco. E você aos poucos vai preparando, vai montando, quem vai chegando vai entendendo o ritmo, vai entendendo como o Paulo quer que as coisas funcionem, para que depois esse jogador seja colocado. Como o Nicão machucou, o Paulo estava machucado e outros jogadores saíram, houve a necessidade de cedurar esse processo. Então é difícil retomar, é difícil. A gente nunca teve jogadores de excelente nível, a gente tinha um conjunto muito bom, que entendia muito bem a função, e a gente perdeu um pouco desse sincronismo. E isso, quando é um ou dois, nove conseguem conduzir. Quando são quatro ou cinco, aí você tem esses momentos de oscilação. Agora, sem dúvida nenhuma, as autotestas que chegaram têm qualidade, os meninos que estão subindo têm qualidade. Mas, como eu disse, quatro, cinco de uma vez, dá uma baqueada no time, e a gente precisa retomar o nosso padrão normal, que é um padrão muito bom. Nós fomos campeões paranaenses, vice-campeões da primeira liga, fizemos um ótimo primeiro turno, a meu ver. Ou seja, estamos passando por um momento difícil, e a gente precisa dar a volta para o cima. Você, como um dos líderes, jogador experiente, capitão do time na partida de hoje, a torcida está reclamando, está protestando muito, principalmente em relação à diretoria, cobrando muito. A torcida está no seu direito, como é que o grupo assimila isso? A torcida sempre tem direito de comemorar e de criticar quem quiser. Paga o ingresso, paga o sócio torcedor, é parceiro do clube. E tem que cobrar. Eu gostaria que ela cobrasse após a partida, e que durante os 90 minutos empurrasse, apoiasse, por mais que não goste de A ou B, por mais que estejamos jogando mal. Eles têm um papel fundamental. E eu acho que todo mundo tem que entender que é um momento difícil, delicado, de transição. Eu sei que muitos deles já estão de saco cheio, porque isso se repete, ano sim, ano não, ou seja, um primeiro turno bom, por falta de elenco, por falta de qualificação. No segundo turno o time se arrasta um pouco mais. A gente espera que isso não se repita, que a gente consiga retomar logo. Mas o torcedor que for à arena no domingo, a gente espera que apoie. Tem problemas políticos, tem questões externas, mas trazer isso para dentro de campo, com tantos jovens jogadores, o Juninho, o João, mesmo o Marcos Guilherme, que tem 21 anos, o Hernani, o Otávio, são todos jovens. Alguns com mais experiência, outros com mais dificuldade. Só que ou a gente apoia e o atlético volta a ser forte, ou a gente vai ficar sofrendo, batendo cabeça e brigando aí no meio da tabela, que ninguém quer, nem o torcedor, nem nós, nem a diretoria. Ou seja, nós temos que ter uma comunhão, temos que tentar se fechar, apoiar. E como eu disse, saindo do campo, no final do ano, sem dúvida nenhuma, tem gente competente para ver quem é que serve, quem é que não serve, quem é que vai ser aposta, quem é que vai ajudar e quem vai seguir a vida. Agora, até dezembro, nós temos que ser um só e temos que trabalhar em conjunto.